Ah, essa é a minha, tá? Vai, vai. Tá tacando fogo na casa, Pedro? Ah, sabe como é que é, mano? Desliga aí, o vizinho vai achar que tá pegando fogo, bicho. Fire! Não, não lita, não. Funciona. Funciona, que importa. Você não deve estar entendendo nada dessa fumaça, a gente vai explicar o que vai acontecer aqui hoje. Bicho piruleta! Eita, porra! Aí, ó. Sai daqui, ai! Vai lá, velho. É o seu amigo vai fazer isso, vai. Calma, eu não sei. Vai com a ajuda de tirar a perna. Chuta pra cima. Chuta pra cima. Chuta pra cima. Chuta aí, vim. Vai, André. Não é isso que essa resenha é de dar a você, não. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Eu tenho labirintite. Não, tudo tem labirintite. Não, o que que labirintite tem a ver? Que ajuda. Não, eu tô aqui desacarrado. Vai, vai. Isso, isso, isso. Vai, vai, vai. Pera aí, pera aí. Eu não consigo dar a cabeça. O que é isso, né? Pensa. O que eu vou fazer isso? Tem que saber, velho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí? Pera aí. E aí, meninos tranquilos? Vai, vai, vai. Sejam bem-vindos ao começo de mais um vídeo. A gente tá começando de cabeça pra baixo porque a gente já não sabe mais como começar os vlogs. Bom, eu tinha morrido. Deixa eu acabar. Se inscreve no canal. Deixa o like. Deixa o like. Não, tá? O cérebro começa a pesar, cara. Eu vou fazer só falar uma coisa. Comentário Pix aí, né? É, não acabou hoje. Acabou? Que dia é hoje? Sei lá que dia é hoje, velho. Hoje é quarta-feira, né? A gente vai... Se inscrever no canal, porque me lembro todo dia. Se você não se inscrever, sua mão vai cair. É, respondendo a galera do Pix, a gente tá votando em todos os vídeos lá pra sortear os 100 reais de cada um que comentou. Porque eu tava em viagem, a gente não conseguiu fazer isso. Mas continua aí comentando, quem sabe a gente volta aí com o Pix nos comentários. É, agora a gente vai explicar o que aconteceu. Basicamente, alguns dias atrás teve a treta do Neox lá com o cara do Walmart. Naquele dia, a gente tinha ido comprar uma parada pra fazer um... Não sei o que que é o nome do negócio. A gente explicou lá no carro e... A gente vai mostrar pra vocês. A gente montou e vai mostrar hoje pra vocês testando esse canhão de fumaça Master Blaster. E eu tô ficando tonta pra subir um tempo aqui pra gente esperar. Já vamos. Bom, e depois de horas de cálculo de engenharia, muita física... Já tá mostrando aqui? Ah, não é pra mostrar ainda. Tava fazendo tudo suspeito pra apresentar a ferramenta. O cara já mostrou. Latão de lixo. Lona. É um buraco. Tem aqui dentro um elástico amarrado numa garrafa pet. Que amarra numa lona. Que a gente puxa. E isso aqui vai fazer uma bazuca de ar. Entendeu? Deu pra ver aí? Não deu. Por isso que aí o Pedro instala lá com a máquina de fumaça. Que é pra vocês verem o que isso aqui vai gerar. A gente vai conseguir enxergar o vento. Tá. Tá preparado? Válido. A gente vai fazer aqui fora ou não? Primeiro teste aqui fora, né? Aqui fora como? Só pra ver primeiro. Aí depois a gente vai pegar aqui fora. Eu acho que vai dar pra ver. Eu tô nem enxergando na tua cara direto com esse sol. A gente vai fazer o primeiro teste justamente pra entender. A gente vai fazer o primeiro teste da forma. Olha lá. Ele tá enxergando sozinho. Eu também tá aqui. Só que o ponto é. Não vai dar pra ver o ar certo. Não vai. É, não vai. Não vai, não vai. Eu acho que vai misturar tudo. O ar com a fumaça. Eu acho que o carbono com o nitrogênio. A fotossíntese. A minha cabeça vai se toda ação. Respiração celular. Vou ver a minha ajuda aqui. Vai. Vai, vai, vai. Comi meio litro de fumaça, velho. Eu quase morri a fumaça. Ei, cara. Isso aqui ficou muito legal, cara. Viu? Ninguém tava esperando isso, mano. Por favor, encha essa puta na sua cara. Eu acho que ia morrer sem água. Mano, você tem que ver. A fumaça puxa tudo aqui, ó. Sim, o efeito é muito da hora. Nossa. Mas você tá doido. Tipo você fazer uma bola e eu pular na piscina e passar pelo negócio e cair na piscina. Caraca. Aí. É impossível, porque a gente teria que soltar... É, e você teria que ser um pouquinho mais magro, né? Nossa. Vamos fazer lá dentro agora, vai. Tá, tá, tá. Tem que mirar bem, né? Segura, filho. Tem que ir embora. Tá, é, eh, ô, tá. Hiii. Eh, 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 eh. É, eh, 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 eh. Se mais pra baixo, se mais pra baixo. Mano, tem um delay, ô. Demora ó. Vai, 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 vai. Eu falei que essa parada era boa. Imagina. Eu jurava que ia ser muito bosta agora, mano. Tipo lá fora assim, a fumaça tava tão badada. Não. Não, parece ser muito ridículo, velho. Agora, ó a parada bizarra, que a gente tava vendo com a fumaça. A gente vai dar o tiro agora sem fumaça. Você vai ver o deleito, que do nada vai cair depois de 5 segundos os copos. Bom, guys, então agora a gente esperou sair a fumaça pra vocês verem quantos segundos vai demorar pra do nada a torre toda ali cair. E eu vou atirar. Acho que eu errei, galera. Acho que eu errei. Deixa eu fazer aqui. Você tá soltando e deixando o recall te afetar. Olha o seu merda. Eu tô entendendo que a gente tá brincando com ventos. Muito da hora, né? Vamos concordar que foi uma... Achei bem uma aquisição bem boa. Um bom experimento. Bom, agora a gente tem o Eagle aqui, que ele desenvolveu aquele... Como é que chama isso aí, Eagle? Filha-copos. Aquele jogo antigo, sabe? Que era, tipo, bem de nerdzinho, ficava fazendo o dia inteiro em casa. Aí a gente falou, caraca, bem a cara do Eagle. Aí o que você falou, né? Quando eu era criança eu tinha isso mesmo, eu fazia em 8 segundos, eu acho. Mas qual que é o nome aqui? Inglês? É, não sei. Tem que pesquisar. Só que, com o Light's Cup não dá pra fazer. Eles tem um negocinho especial que sai o ar e aí você consegue montar. Completamente bosta isso daí, hein, véi? Deixa eu comprar o ovo agora, nesse minuto. Aí eu faço que vai ser bem mais legal. Fechou. Pode explicar? Ah, tô acabando a volta e explico. Não, você explica depois, então. Valeu. Fazendo escorre. Vai lá, fazer seus corres. Tchau. Do nada. Uma van. O Rafa tá com uma van na frente de casa sem explicação alguma, eu tô um pouco preocupado. Depois a gente entende o que aconteceu. A dificuldade pro cara sair do carro, véi. Só porque o cara tem um zilhão de metros, o cara tem dificuldade. Meio quente, né? É o que foi mais fácil hoje, né, véi? Olha como o cara vem indo pra comprar uma... Mano, isso tá muito estilês aqui, véi. Não, vai ser o que está lindo, véi. É a tie-dye, um short de várias estampas. Um chinelinho, óbvio. Um chinelo e um pão. Um pãozinho, dá uma viradinha aí, só pro pessoal entender. Dá, dá uma viradinha, toma. O cara tá vindo de Versace comprar um sorvete, véi. O cara é muito embaçado. A gente tá indo num negócio de sorvete diferente que o Pedro falou pra gente vir aqui, que eu já conhecia, mas nunca comi. Que basicamente eles fazem o sorvete numa chapa de gelo. Ou seja, eles botam tudo que você quiser lá e o negócio começa a congelar instantaneamente e vira um sorvete. Ninguém trouxe máscara. Então, é porque minha namorada foi trabalhar com o carro, a minha ficou no carro. Então, é porque eu sou incompetente mesmo e eu não trouxe a minha máscara. Vê lá qual sabores tem pra gente, tem máscara, por favor. Tem uma máscara pra gente. É isso, né? Eu vou fazer o meu pedido aqui e deixei ele falar. Eu vou pegar o favorito do founder. Não sei nem o que eu pedi direito, mas vamos. Tá bonita. Aí taca o que que é aquilo ali. Isso aí não queria não. Brownie legal, mas não precisava do amendoim. Ela começa a amassar ali, faz a papinha. Não precisa desse amendoim. Acabou com o negócio. Eu não achava que o negócio era mais... Tipo, ela ficava um leite, começava a congelar. Ela só fez uma misturada. Você pode adicionar M&M's? M&M's? Nunca adicionar M&M's. Você pode adicionar M&M's? M&M's? M&M's. Eu queria o M&M's, né? M&M's? Eita, caramba. Eita, caramba. Eu fiquei a mulher, né? Thank you. Como é que foi a experiência? Também você pegou um bem merda. Por que que você pegou esse bichinho aí? Ah, porque vocês ficaram pra trás, eu fiquei pressionado, eu olhei lá, achei isso legal. Só que eu tô bem triste que ela botou amendoim aqui, eu não queria, tá? Tá. Tem doce de leite lá? Tem. Tem? Eu quero os doces de leite. Pega pra mim lá, por favor. Eu não posso entrar? Vai ter que pegar a máscara do Igor, entrar, fazer o pedido. Babada, mas tá aqui. Põe só pra gente. Eu só quero ver como é que tá os dois, três. Peguei um novo. E esse aí é o que agora? Esse aqui é o cookie dough. Ah, e esse aí é o que que parece ser bem mais interessante, Pedro? É, o devoção de chocolate. Olha lá. Eu sabia que o Pedro fez uma escolha correta. Que top. Aí você falou, f***, 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 f***. Não, mas relaxa, porra. Senta aqui. Vou ver por isso. Boa refeição aí, Pedrão. Eu juro, o brownie daqui tá bem bom. Se eu vejo que tá bem normal. O brownie, eu acho que você pediu burro, entendeu? A gente tava tendo essa conversa. O M&M vinha ou você pediu pra botar M&M? Eu pedi pra botar M&M. Falei? Eu insisti no M&M. Eu falei, o que que eu te falei? Mas o problema não foi esse. Não, eu já tenho o meu problema. Porque aqui, pro Neox, esse é o problema, cê tá entendendo? O M&M? É. Tô só, mas comendo M&M. Tá certo. O negócio é o seguinte, a gente vê um negócio de sorvete, aí cê pediu um negócio de brownie. Tá entendendo? Por isso que a gente acha que cê pediu meio burro. Não, tá mais fácil. Não, combina. Não, foi M&M. M&M é uma coisa que você quer comer ali, um, dois, pontualmente, velho. Agora fica no saco aqui no meio. Vem de coca lá dentro? Vai lá no book pra pegar uma limonada pra gente, coca não, velho. Vou até lá. Vê se... É ali o... É por isso que eu prefiro açaí. Não tem um sentido você falar isso agora. Açaí é melhor com o sorvete que ela... Mano, não tem nada a ver. Tipo, cê tirou as informações agora, literalmente, da bunda. Cê virou e falou isso. Qual foi a molécula que cê usou? O sorvete é ruim, açaí é bom. Porque cê resolveu falar isso do nada, sem base nenhuma, do nada. Como é que não é base? É uma comparação. É uma comparação de duas coisas parecidas. Qual é a molécula zero, limonada. Pini, coca não, limonada. É uma comparação de coisas iguais. Sim, mas cê tá entendendo que o único ponto aqui é que veio da partícula nenhuma. Na sua cabeça, de novo. É um comentário. Sim. O cérebro falou, minha boca é processora. Tá certo, tá certo. Bom, né? Aí, achei uma cadeira pra mim. Uma estrelinha. Não, uma estrelinha. Não, uma estrelinha. Tá bom, tá bom. E ele tá devendo uma Itai pra gente, né? Eu acordei, estava pronto, não me chamaram. Na verdade, nem o Igor foi numa Itai aquele dia. Explorei mesmo. Oigão, cê vai se surpreender com a minha estrelinha. Tem que mostrar a estrelinha. Não, mano. Eu acho justo. Irmão, eu não dou uma estrelinha, não. Vai fazer a constelação inteira. O que foi, cê já tá ficando sério. Não vai. Tá, 100%. Piruleta! É bem limonada? É bem limonada? É bem limonada? Bom, pessoal, é o seguinte. Acabamos de chegar aqui em casa agora, depois de um rolê bem aleatório. Que não era, tipo assim, programado. Me divertiu? Mentira, mentira. Fiquei campocinha cheia de sorvetinho. Nem comeu tanto sorvete, véi. Comi brownie. O brownie tava bem bom mesmo. Você pode dizer que o Igor já não aguenta mais nada. Tá cansadão. Aqui o sorvetinho, a limonada, bateu um soninho. Agora era o famoso cochilinho dos criados. Agora é a hora que a gente se reúne, ele tem um sofá tirando o cochilinho dos criados. Tranquilão. E dormir no sofá pra não dormir muito. Dormir só um pouquinho, pra dar aquela relaxada. Mas como vai rolar agora o cochilinho dos criados, a gente encontra por aqui. Pessoal, se vocês curtiram o vídeo, se inscreve no canal, porque vídeo novo todo dia. Já explode o like também, porque a gente é muito legal. Deixa seu like. Tamo junto, família. É nóis. Um beijar também a vocês. Um beijo também a vocês. Até amanhã e falou! Tchau, tchau.